O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se lavutou E custou, mas depois veio a bolança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus não ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gira Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quero seu amor crioula Por favor não seja tola Pra que serve então amar Se você não sabe o que é se dar Pra alguém dar por Pois é Olha eu sou da pele preta Bem pior Bem pior pra se aturar Mas se me der na veneta Quero ver alguém amar Mais do que eu Do cabelo Do cabelo Malandro, eu já ando preocupado Como pode ter mudado o teu modo de pensar Já não me encontra sextas-feiras Já não faz a gafieira onde aprendeu a dançar E já não passa samba no asfalto Nem canta as partes do alto Nem roda de samba, perdeu seu lugar Isso é trabalho feito, é macumba Ou então é chá de bunda Que a nega te deu pra tomar E tu tomou Que preta maneira, sacode a noite inteira sem parar Me ensina a brincadeira, cola o corpo no meu corpo Vem sambar Samba miudinho, bem devagarinho Beijinho no gostoso, balanço, seu corpo pra lá e pra cá Samba miudinho, bem devagarinho Beijinho no gostoso, balanço, seu corpo pra lá e pra cá De preta maneira, piquei de bobeira Samba miudinho, bem devagarinho Que eu pego um compasso Embaraça em teus braços e passo Amor sem parar Que preta Que eu pego um compasso Embaraça em teus braços e passo Samba miudinho, bem devagarinho Piquei de bobo Música Obrigado.